Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Dando continuidade ao Minuto CPC, vou falar hoje sobre a unificação dos prazos recursais no Código de Processo Civil. O artigo 1023, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, estabelece o prazo de 15 dias para interposição de recursos, bem como da apresentação das suas contrarrazões. No entanto, esta regra comporta uma exceção, qual seja, os embargos de declaração. Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 dias, conforme preconiza o artigo 1023 do Código de Processo Civil. Sobre os embargos de declaração, cabe fazer uma ressalva. Anteriormente, na lei do juizado, os embargos de declaração suspendiam o prazo para a interposição de outros recursos. Com o advento do novo Código de Processo Civil, tal regra foi uniformizada, passando a interromper o prazo para a interposição de demais recursos. Cabe ressaltar que todos os prazos da lei processual conta-se em dias úteis, conforme determina o artigo 219 do Código de Processo Civil. Esse foi o Minuto CPC. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. E vocês estão convidados a participar da nossa comissão. Obrigado. Obrigado.